O Imperador Julian já colocado. Vamos com o Oscar Vareda para o Grande Prêmio Brasil. Iniciando a curva do relógio. A ponta ainda em Perangiole agora forçando por dentro. O Tilden se atrasou para o segundo. Corrículo 20 corre em terceiro. Bart Masson é o quarto. Fiori Chiara em quinto. Carrá em sexto. Jataneira em sétimo. Depositante oitavo. Quando os oito competidores contornam a curva do campo do Flamengo. Entram pela reta da lagoa. Em Perangiole é o ponteiro. O Tilden corre em segundo. Bart Masson lá por fora agora vai passando para o terceiro. Corrículo 20 por dentro é o quarto. Fiori Chiara em quinto. Jataneira em sexto. Carrá em sétimo. Depositante oitavo. Galerdeite em nono. Cartesiano em décimo. Depois Jacob. Escaloé. E o que mais quando eles passam para a segunda metade da reta da lagoa. Continua em Perangiole mantendo a primeira. Bart Masson agora tomou de golpe a segunda. A Tilden sobrou para o terceiro. Corrículo 20 corre em quarto. Jataneira é o quinto. Jacob. Sexto. Fiori Chiara em sétimo. Depositante oitavo. Galerdeite em nono. Cartesiano em décimo. Quando eles entram pela grande curva. Contei ainda em Perangiole. Bart Masson é o segundo. Tilden por dentro. Um pouco encerrado. É o terceiro. Jataneira agora corre em quarto. Fiori Chiara é o quinto. Vão da primeira para a segunda metade da grande curva. Império Júlio tem apenas meio corpo para Bart Masson. Sempre em segundo. Tilden é o terceiro. Jataneira por fora. Cabeça corre em quarto. Jacob. Valden em quinto. Fiori Chiara em sexto. Eles agora. Conforme a curva de chegada. Entram pela reta final. É a decisão do Brasil. 88. Bart Masson por fora. Vai dominando a situação. Frente as tribunas geradas. Jataneira, Fidel e Império Júlio brigam pela metade da reta para a segunda colocação. Na ponta ainda Bart Masson. Frente as tribunas especiais. Enquanto vem a corrida agora por fora. Também Cartesiano. Cartesiano vem tentar a primeira colocação. E ruim também com grande ação por fora. Os competidores agora em frente às tribunas. Cartesiano dominou. Gol em bate-bato. E fintam pela segunda. Prozão faz a final. Primeiro Cartesiano. O segundo está entre Fulham, Porto Maltese e Pat Masson. Depois então, Satyur, Jataneira, Jambosset, Fuliculo Vite, Radnage, Sluimars, Karrar, Kilder e Depositante. O resultado deste grande fã no Brasil, 1988, que acaba de ser disputado na Gádio. Vitória de Cartesiano, número 11. Portanto, Cartesiano, número 11. O vencedor do grande prêmio Brasil, 1988. Paulin, quando foi para a atropelada, estava realmente um pouco atrás. Não deu para chegar. Bart Masson. Também chegando ali, vamos ao Fotochado, Natan. Para o segundo e terceiro lugar do grande prêmio Brasil. Natan Pacanowski. O que foi dirigido pelo jockey Edson Ferreira? É um jockey que radicado há muitos anos aqui no Rio de Janeiro e agora está atuando em São Paulo. É da família Fragoso Pires e o treinamento é para João Luiz Maciel, que levantou ontem a prova dos mil metros com a égua da lava. Vem agora o treinador, o João Maciel, vem recebendo o cavalo cartesiano lá com o jockey acenando para o público. Ainda fotografia aí em julgamento para o segundo colocado. Daí também temos o rateio de placê e a formação da dupla também neste grande prêmio Brasil. O Léo acompanha Cartesiano com o F Ferreira, o grande vencedor do grande prêmio Brasil. O Léo, o placar agora que está sendo afixado em primeiro número 11, Cartesiano, e o quarto colocado que foi afixado, que é o Paulin. Realmente a nossa previsão é que ele não tinha chegado a tempo de alcançar o Corpo Maltese e o Pati Maltese. Portanto, o quarto colocado então, já afixado, é o Paulin. E o Fotochar vai decidir então entre Pati Maltese e o Corpo Maltese, a formação da dupla e o terceiro colocado respectivamente. Você pode ver lá, acompanhando lá o cavalo cartesiano Edson Feira, os proprietários. O veterinário Dr. José Roberto Taranto, que é o administrador de todo o grupo Fragoso Pires. Esse animal pertence a Santa Rita, Santa Ana do Rio Grande. E vem lá, ele pegando a rédea do animal, o Dr. Taranto. O animal vem lá, o Edson Ferreira. Vocês veem no vídeo aí a vibração também do treinador. E o joque ali trazendo o vencedor do ganho do Brasil desse ano de 88, o cavalo cartesiano, numa condição precisa e muito boa do joque Edson Feira. Ele deu duas vezes o ganho do Brasil. Ele havia ganho numa outra oportunidade, que estava o Dayão. Então é o segundo ganho do Brasil, ganho pelo Edson Ferreira. Agora com o cartesiano, uma oportunidade que foi dada pela família Fragoso Pires. Portanto, está aí já a segunda vitória de Edson Ferreira, numa prova de importância sul-americana, como é o grande do Brasil. Agora o placar está sendo completado lá, o Leandro, está vendo? Ficou em primeiro cartesiano, em segundo, Corto Maltese e em terceiro, Bat Masterson. Exatamente. Três primeiros colocados, você vê aí o placar. O grande prêmio Brasil, 1988. Confirmando em primeiro, cartesiano, vencedor do grande prêmio Brasil. Em segundo, ficou Corto Maltese e em terceiro, Bat Masterson.